Tu és a minha mulher Que o senhor me entregou Agradeço ao meu senhor Pelo presente que me entregaste Tu és a minha mulher Que o senhor me entregou Agradeço ao meu senhor Tu és a minha mulher Que o senhor me entregou Agradeço ao meu senhor Na pobreza e na riqueza Na saúde e na doença Farei de tudo por tudo pra ti te Purchase your tracks today Na pobreza e na riqueza Na saúde e na doença Farei de tudo por tudo pra ti te Tu és a minha mulher Agradeço ao meu senhor Tu és a minha mulher Agradeço ao meu senhor Tu és a minha mulher Number one Agradeço ao meu senhor Você é a dona que me beija Que me leva Que me faz sentir Number one Você é a dona que me leva Que me leva para o céu E eu sempre descobri Number one Você é a dona que me beija Que me leva Que me faz sentir Number one Você é a dona que me leva Para o céu E eu sempre descobri Number one Você é a minha number one Já me declarei na frente Do Ben Sazwan Seu comportamento Uma dama é muito legal Fala pra dois pais Que eu não vou te largar Gostei da tua beleza amor É natural Não vejo nada em ti Que é artificial Nunca me provei Estatal Fruta proibida Eu já confrimei Na cara das suas amigas Que a senhora é a mulher A dona da minha vida Que me beija Que me leva Que serve as minhas feridas Hoje Eu quis mesmo agradecer O meu pai do céu Pra me dar essa mulher A mulher que todo mundo quer ver A mulher que toda gente quer ter More Não precisa se preocupar Hoje eu vim dizer Que a senhora é number one Tu és a minha mulher Number one Agradeço meu senhor Tu és a minha mulher Number one Agradeço meu senhor Purchase your tracks today Tu és a minha mulher Number one Agradeço meu senhor Tu és a minha mulher Number one Agradeço meu senhor Agradeço meu senhor Agradeço meu senhor Obrigado.